YouTube... Fala, Leandro de YouTube Azuquinha. Fala, Rafa, Cora, Fizeio. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje não vai ser um vídeo qualquer. Como vocês viram pelo outro vídeo, hoje eu vou explicar as explicações porque eu tô há dois meses sem gravar o vídeo. Então, bora aqui já começar as explicações que... Pra vocês, eu sou uma desculpa, mas não é. É totalmente verdade. Então, vamos começar pela primeira. A primeira coisa é porque eu tava em época de prova. Então, eu tinha que estudar mais, eu deixei o canal, tipo assim, sem muita atenção, por causa das matérias e tudo mais. E aí eu tive que, como assim dizer, eu tive que consertar mais o estudo do que no canal. E eu não também... Eu até fingi que o canal não existia. Isso é brincadeira, tá? Eu não tô falando sério não, né? Já a segunda coisa é porque eu fiquei meio preguiça de gravar, gente. Por quê? Porque gravar dá um trabalho do caramba. Tu tem que se expor, tem que editar e depois tem que mandar. E mandar, meu Deus, demora quase uma hora de tudo, cara, sinceramente. A terceira coisa é porque, simplesmente, eu não sentia muita vontade de gravar também. A gente tem preguiça de gravar. Porque eu, em vez de eu gravar, eu gostava, mas é de mexer naquilo ali, ó. Isso mesmo, no Xbox. Aí eu não via tanta graça em gravar pra vocês. E a quarta coisa que é mais importante, vocês não tão ligando muito. É sério, ó só. Eu faço um vídeo de Minecraft e vocês dão um pouco like, galera. Vocês têm que entender que os vídeos de Minecraft que eu faço não são pra alegrar vocês. pra se mostrar coisas antigas, algo do tipo. E vocês dão pouco like, como se aquilo não fosse nada. Se vocês, tipo assim, se vocês começarem a dar like, eu posso... Se esse vídeo aqui chegar aos mil likes, eu posso já fazer o vídeo amanhã de alguma série que vocês queiram. Roblox, Minecraft, qualquer outra coisa. Eu tenho até uma série que eu tô querendo fazer de Minecraft, que vai depender de vocês. Que vai ser chamada de Naruto, Naruto Craft. Que vai ser a história do Naruto no Minecraft. Aí vocês decidem... Hoje eu também irei gravar mais um vídeo que vai ser no Xbox. É, eu descobri como gravar no Xbox. O problema vai ser descobrir como mandar o vídeo do Xbox pro tablet. Esse vai ser o... Como assim dizer, a coisa mais difícil do mundo que eu vou ter que descobrir. Mas assim tá. Também eu acho que eu irei fazer uma live no meu Instagram. E depois do Instagram eu vou fazer uma live no YouTube. Exatamente. Meu Instagram vai estar aqui na descrição se vocês quiserem assistir a live. Me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui. O meu Skype, caso vocês queiram dar sugestões. Dar dicas de coisas que eu tenho que fazer. E outra coisa, uma novidade também que eu vou contar aqui do canal. É que agora ele vai ter um editor. Exatamente. Como vocês sabem, eu não edito muito os meus vídeos. Até porque eu não sei como editar essas merdas aí. E aí eu tô contratando um editor que fez um vídeo muito legal de uma amiga... Dá o traçado, entendeu? Tipo assim, porque na minha escola tem o A e o B. Se você for na escola, você entende. Ele editou o vídeo. Ficou muito bom. Ficou até engraçado, como assim dizer. Eu contratei ele por dois contos. Dois contos por cada vídeo editado. E aí eu simplesmente vou pagar pra ele. E ele vai editar o vídeo. Quem sabe eu posso até mandar esse vídeo pra ser editado. Quem sabe. Hum. Ok, então. E aí, então. Vai sair um pouquinho mais de vídeo editado, se vocês quiserem. Vai sair também aqui uma gameplay no meu Xbox do... Do jogo... Qual era o jogo que eu ia gravar pra vocês? Era Naruto... Naruto Storm Ninja 4 Road Boruto. Vou gravar uma gameplay dele. Não uma história, porque a história eu já zelei toda, né? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de zerar tudo antes da hora, né? Assim, pra gravar. E aí eu... Aí eu mostro uma gameplay pra vocês. Tem um pessoal aqui da minha escola que se estiver assistindo... Eu vou dar uma sugestão. Santana. Tem uma menina lá que se chama Valente Santana. Que ela gosta muito do Kakashi. Eu posso gravar fazendo Kakashi. Tem uma outra menina lá que se chama Yasmin. Que ela gosta do Gara. Eu posso também gravar com... Jogando com o Gara. Então isso aí vai depender de vocês, velho. É só isso que eu quero explicar no vídeo. E se você gostou, deixe seu like. Se chegarmos aos mil likes nesse vídeo, eu gravo um vídeo amanhã. Sem falta, tá? Mas uma coisa também que eu tenho que falar. Vocês vão ter que também esperar mais um pouco. Por quê? Porque eu tô gravando esse vídeo... Duas semanas antes das minhas outras provas começarem. Tipo assim... Junho já vai ser quase férias. Então já vai ter que mandar a prova antes das férias. E aí vai ficar meio difícil pra eu gravar. Porque eu tenho que estudar muito. Hoje mesmo eu até estudei. É por isso que eu não fiz o vídeo cedo. Se eu não tivesse, aí eu teria feito o vídeo hoje cedo. Mas não teve como... Eu ter feito isso. Então, isso aqui são só as explicações. Se você gostou, deixe seu like. Vão chegar os menores pra eu gravar amanhã. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos ser um adventicraftiano como eu, meu irmão. E até uma pessoa aqui que participou dos meus vídeos, como a Giovanna. Também se inscreve no canal dela, que eu vou tentar deixar o link aí na descrição. Isso é que eu descobri como é que... Deixa o link no canal. Eu não sei nada de como fazer, como se o YouTube sabe botar o link do canal. Botar o link de rede social. Eu não sei fazer nada disso. Eu só coloco o nome. Só coloco o nome aí se precisa e se virem. Eu acredito que eu falei isso, mas tá bom. Mas é isso mesmo. Até mais, gente. E fui.